Com o aumento do IPTU, a população jataiense está um pouco incomodada. No bolso, nem se fala. Na verdade, os jataienses afirmam que se o salário no Brasil subisse como os impostos, tudo estava certo. Fomos até a prefeitura para sabermos como está essa situação. Se o aumento do imposto está realmente mexendo com o bolso do jataiense. E, sinceramente, nem precisamos perguntar se as pessoas queriam nos conceder entrevista. Elas nos paravam para mostrar a diferença do imposto cobrado deste ano com os dos anos passados. Acompanhe. Muito grande, demais da conta. No ano passado, qual foi o valor? R$ 59,90. R$ 60,00, pode falar. Agora é R$ 373,00. É muito grande a diferença. Se eles tivessem cobrado uns R$ 150,00, a gente pagava calado, né? Mas é grande demais. Três anos está cobrando num só. O senhor acha que foi um susto para muitos jataiense? Muito. Eu lá em casa, eu e a esposa, todos os dois no remédio, eu operado do coração, pagando um IPTU desse tamanho. Não dou conta, não. Então está aqui, gente. É para vocês verem com imagens de Fábio Souza. O ano passado, ele pagou, então, R$ 60,00, né? Um dos dois últimos aqui, IPTU, cada um R$ 60,00. E agora, olha só, ele está pagando R$ 373,80, uma diferença que vai pesar muito no bolso do senhor. Muito, muito grande. Não tem jeito, não. Tem que baixar. Não tem como pagar isso aqui. O que o senhor acha que seria necessário para que isso viesse a mudar? Eu acho que o prefeito tinha que ter dado o povo, né? Cobrar aí uns R$ 150,00, a gente pagaria. Mas R$ 300,00 conta demais. É uma pancada muito grande. Derruba a gente de qualquer maneira. Eles estão alegando que vários bairros da cidade foram valorizados. É, melhorou. Realmente melhorou. Eu não discordo que melhorou, não. Mas não é para tanto assim também, não. Eu moro nesse lugar aqui, tem 34 anos que eu pago imposto lá. Qual que é o bairro? Vila Progresso. Vila Progresso. E agora, e esse valor? Agora, esse valor muito grande. Por que só esse ano? Podia vir subindo devagar, então, hein? De uma pancada assim de R$ 60,00 passar para R$ 370,00, subiu R$ 310,00. Aí não dá conta? Não, não dá, não. Não tem jeito. Não tem como. Tem que abaixar. Esse é o que nós esperamos. Que ele abaixa, coloca no rumo certo, a gente vai pagar. Muito grande, né? Que a diferença foi 200 e poucos por cento, né? De R$ 105,67 para R$ 343,00. O lote é o mesmo, o local é o mesmo. Então, o salário mínimo subiu de... Em torno aí de quê? De R$ 40,00, R$ 30,00 e poucos reais. Para dar uma subida muito grande no IPTU. É um absurdo, né? Eu acho que até é abuso. Para a gente que é trabalhador, que paga um lote, tem o objetivo de sair do aluguel, tem a casa própria. Quem já consegue casa própria desse jeito? Até a própria prefeitura, o prefeito ensina o incentivo, né? Agora, onde você mora, Paulo Henrique? Moro de aluguel. Setor Bela Vista. Pago R$ 500,00 de aluguel. E estou com o objetivo de sair do aluguel, né? Então, você compra um lote parcelado, com o objetivo de pegar uma parcela menor e começar a construir. Mas, que jeito que não constrói, com o IPTU de R$ 343,00, você paga R$ 105,00. E ainda não tem nada construído? Tem nada construído que eu não consegui ainda. Você vive dos braços, trabalhando, dia a dia. Tem filho, tem esposa. Então, paga aluguel. Qual que é o bairro que é o seu lote? É o Portal do Sol. O Portal do Sol. Mas, realmente, foi uma diferença que você considera um pouco alta? Muito alta. Está aqui, R$ 105,67, para R$ 343,00 no ano seguinte. R$ 343,00. Então, isso daqui eu acho que é um abuso ao ser humano, um abuso ao trabalhador. Você acha que o cidadão de bem não consegue estar pagando essas taxas desse valor? Jamais consegue, porque se você proporcionar o salário mínimo, a porcentagem que subiu pela porcentagem que subiu o IPTU, é desproporcional, né? Se o salário mínimo subisse dessa forma, estava tudo certo? Não, aí estava ok. Se o salário mínimo subisse de acordo com o IPTU aqui, já está aí, estava ótimo. Estava de acordo com a renda, né? Fomos em busca de informações. Saber como está essa situação. O chefe de divisão e fiscalização tributária nos explica sobre o imposto. Segundo ele, muitos bairros foram valorizados. É importante nós aproveitarmos esse importante canal, que a TV já está aí, para... A nossa, que agora a pouco abaixou o IPTU desse valor. Por quê? Porque o valor, a base que ela subiu, mas não foi muito. Mais nada, que há vários anos não se majorava o IPTU. Não havia alteração na sua planta de valores. Ocorre que, mais recentemente, foi feita essa atualização, né? E, naturalmente, buscando valores de mercado, né? Todo mundo sabe que hoje a questão imobiliária já está aí. Realmente está muito alta, mas quem faz isso não é a prefeitura. Quem faz isso é as pessoas que compram e vendem na cidade. Então, naturalmente, subiu essa base de cálculo. Mas, ainda assim, ela está muito aquém do valor real, né? Agora, está acontecendo um fato, assim, extremamente interessante, que são aqueles casos de imóveis que deram entrada aqui em alvará de construção ou não deram entrada nesse alvará de construção e, agora, o município procura atualizar. Anteriormente, quando se dava entrada no alvará de construção, aquele imóvel passava a responder por uma alíquota menor, né? Era uma alíquota como se estivesse construído. Hoje, essa situação não existe mais. Hoje, o imóvel ou é construído ou não é. Então, num recadastramento feito nesse meio de ano passado, foi verificado que muitos imóveis que, até então, estavam sendo cobrados ou estavam sendo considerados como em construção, já estavam construídos. E as pessoas não pegaram aqui o abites, que seria o documento legítimo, um documento legal para regularizar a sua situação perante o município. Então, nesse recadastramento, acabou que aquele imóvel ficou sendo considerado como não construído, porque não foi pego o abites, porém, ele foi cobrado em cima da construção. E aí, a diferença de alíquota é muito grande. Enquanto um imóvel com a construção, a alíquota é 0,35, ou seja, 0,35, num imóvel vago, essa alíquota é de 1,5, quer dizer, a distância é muito grande. Então, esses valores extremamente discrepantes, nós temos a convicção de que são esses casos pontuais, que podem estar nos procurando, que o município, com certeza, fará a regularização, desde que, evidentemente, essas pessoas também regularizem a sua situação. Aqueles imóveis que foram construídos sem alvará, aqueles imóveis que tiveram alvará, mas não foram pegos o abites, todos eles precisam ser regularizados para que a alíquota volte para o seu patamar habitual. É importante também salientar que alguns setores tiveram supervalorização. Então, é natural que a base de cálculo também suba. citamos aí, exemplo, dos bairros Dom Abel, Vila Brasília, o Brisa. O Brisa é uma outra situação, porque lá os valores estavam muito defasados. A base de cálculo lá, até o ano passado, era valores inferior a 10 mil reais, quando todo mundo sabe que ali os valores de mercado são muito superiores a isso. Enfim, nós estamos aqui para tranquilizar que todas aquelas situações que houver irregularidade, nós haveremos que corrigi-las se estiver acontecendo essa irregularidade. O município não tem interferência nenhuma nessa questão. Mas, ao elaborar a planta de valores, essas questões precisam aparecer, elas precisam constar dessa planta, que, no caso, foi elaborada por uma equipe composta por servidores do município, foi convidado também a parte do CREA, compareceu aqui um engenheiro, compareceu aqui também um corretor de imóveis, compareceu também um vereador, quer dizer, então foi uma discussão ampla para se chegar no valor do metro quadrado em determinadas regiões. É claro que você faz isso de maneira geral, de maneira generalizada. Você pode cometer algum erro, mas são coisas pontuais, pontuais, realmente muito pequenas, diante de todo o contexto. Nós estamos falando hoje de cerca de 50 mil imóveis em Jatai, então não é possível realmente que se acerte em tudo. Porém, nós temos trabalhado para chegar ao mais próximo possível do ideal, que seria realmente erro zero. Mas pode acontecer, repito, nesse particular, há setores que tiveram aumentos acentuados em razão da valorização que esses setores tiveram e dos valores defasados que ali estavam. Mas também os casos mais graves que estão acontecendo se devem a fatos cuja pessoa, cujo contribuinte também tem uma responsabilidade, porque ele deixou de, por exemplo, pegar um alvará de construção no município. Ou, se pegou, não veio aqui dizer que a construção estava pronta, ou seja, não pegou aqui o habite, então a razão que o imóvel dele acabou subindo sobremaneiro o valor. Mas isso é possível de ser corrigido, né? Bastando que ele regularize a sua situação. E podendo, nesse meio aí, ter um caso ou outro que realmente seja um erro por parte do município, que a gente não acredita que o erro seja mais esse que nós aqui estamos mencionando. É claro, como seres humanos sujeitos a erros, nós acreditamos que tenhamos uma pequena parcela realmente de erro aí. Mas o fato, repito, se dá mais em razão dessa valorização e também desse caso pontual aí de algum imóvel que foi recém-construído, ou recém-reformado, e não está com a sua situação regular perante o município. Agora, perante esses valores, Adalto, tem alguma forma de pagamento? De repente a pessoa assustou muito com o valor do IPTU? Tem alguma forma de parcelamento ou não? É simplesmente chegar e pagar aquele valor mesmo? Sim, com certeza. Há um benefício, primeiro, importante, com um benefício aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito, que seria de um aumento, ou melhor, de um desconto de 20% para aqueles que pagarem à vista até a data do vencimento. Essa data está dentro do carnê de cada um. Ela vai variar por setores. Então, o vencimento não é igual. Ele começa agora no dia 10 de fevereiro e se estende até início de março. Então, é preciso que o contribuinte olhe no seu carnê e verifique qual a data do vencimento do seu IPTU. Então, quem pagar até aquela data do vencimento terá um desconto, repito, de 20%, contra 10% que foi até o ano passado. Então, veja que o desconto aí dobrou. Outro aspecto também importante é que aqueles que não puderem pagar até a data daquele vencimento, que está no seu carnê, mas poderem pagar até o dia 30 de abril, eles terão ainda um desconto de 10%. Quer dizer, então, quem puder pagar ainda até o dia 30 de abril, desconto de 10%. Quem pagar até a data do vencimento, desconto de 20%. Só para terminar, as pessoas que tiverem alguma dúvida de toda essa situação, do aumento do IPTU, que se sentiram até um pouco indignadas com os valores, elas podem estar procurando a prefeitura? Bom, nós estamos sempre abertos para qualquer tipo de reclamação. Agora, é preciso que a população entenda que esse momento agora é um momento meio de tumulto. Então, de repente, a pessoa vai ter que esperar um pouco para ser atendida. Mas ela pode também recorrer ao site do município, através do endereço www.jataí.gov.br. Então, lá nós teremos a Lei Complementar 15, que vai ajudar a esclarecer também essa situação do IPTU. Inclusive, trazendo alguns benefícios, que muitas das vezes as pessoas desconhecem. Essa questão mesmo do lote vago. Se a pessoa possuir somente um lote, Lidiana, for possuída somente de um lote, nas condições que a lei ali especifica, essa alíquota pode baixar para metade, para 0,75%. Além do que, tem também questão de isenção. Então, é preciso que as pessoas conheçam essa Lei Complementar, aprovada no final do ano passado pela Câmara e sancionada pelo prefeito, porque, de repente, ela pode estar em uma situação de benefício. Bom, as informações foram passadas, mas a população continua indignada com o aumento.